O Partido dos Trabalhadores entregou aos representantes da Organização dos Estados Americanos que vieram acompanhar a eleição brasileira um dossiê com as denúncias apresentadas à Justiça sobre o uso de Caixa 2 pela campanha de Bolsonaro. O anúncio foi feito agora há pouco pela presidenta do PT, a senadora Gleice Hoffmann. A gente veio trazer aqui hoje a comissão da OEA o processo que nós entramos no TSE. Nós pedimos para ser investigado todo esse esquema do WhatsApp. Nós entramos com esse processo de investigação e pedimos medidas cautelares. E essas medidas que não foram dadas. Nós pedimos busca e apreensão de todas as máquinas, dos empresários envolvidos e das empresas e quebra de sigilo fiscal, bancário, telefônico, para a gente produzir provas. Tanto é verdade esse escândalo que o próprio WhatsApp baniu certas pessoas, grupos e notificou essas empresas. E nós vamos dizer para a OEA que a passividade do judiciário é muito grande porque não só não deu as medidas cautelares que nós pedimos, como ainda deu um prazo de cinco dias, sendo que faltam oito para a eleição, agora sete, para Jair Bolsonaro se manifestar. Obrigado. 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 Obrigado.